Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alânios do Põe de Ferro aqui com vocês. Exatamente, Alânios do Iron Fist aqui comigo hoje, porque nós temos que falar também de mais um anúncio bombástico que aconteceu nesse State of Play que nos pegou totalmente de surpresa. Quem assistiu a nossa live do State of Play, está no canal para vocês conferirem, peguem aí do início, vocês vão ver que eu e o Alânios, a gente ficou assim, sem palavras total, cara, sabe? Não teve reação direito e a gente ficou pensando o Tekken até a chegada do God of War, basicamente, entendeu? Então, hoje nós vamos assistir aqui com vocês, pessoal, fazer a nossa reação do trailer em 4K agora, embora o nosso vídeo esteja em 1440p, né? Que o Minotipo grava aqui e com legendas em português, cara, porque tem alguns diálogos também para a gente poder conferir e a gente vai assistir, comentar algumas coisas que nós já sabemos aqui em termos desse trailer com relação a gameplay, essas coisas. E aí a gente vai tecendo alguns comentários quando a gente assistir. Então já deixa o seu like, não se inscreve no canal, ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos ou mais regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Alânios, sem mais delongas, começar a ver esse negócio, que eu estou muito doido para ver o negócio. Olha o logo do G Corporation, olha, isso aí, para quem está ligado, está lido e já entrega, entendeu? Nós, não devemos existir em este mundo, não é mais louco, não é mais louco, Kazama-jin. Deu um fight ali, hein? Deu, deu um fight. E, olha só, isso daí, no início do trailer, tem um disclaimer ali, é... Caralho, isso daí é in-game, tá? Então, é... Embora tenha alguns elementos de história, né, que a gente vai discutir aí, é... Tudo isso que vocês estão vendo não é CGI pré-renderizado, tá? Isso daí está sendo renderizado em game, cara, olha que coisa impressionante isso. Meu amigo, cara, os detalhes disso, né? Olha a água escorrendo no rosto do Kazutuia, cara, na roupa, mano. Oh! Que isso. Mano, se esse daí for um especial do Dino, eu vou ficar achando muito da hora, não, moral. Ai, meu Deus do céu, cara. Mano... Ó, só um detalhe já aqui, para a gente poder comentar, Luiz, com o pessoal, com relação às plataformas, tá? Porque no State of Play, mostra lá que é do PlayStation 5 e tudo, mas não é, viu, pessoal? Se alguém tiver ficado com dúvida sobre ser um exclusivo ou qualquer coisa do tipo, não é. Ele vai sair somente para a nova geração, pelo que a gente viu, mais PlayStation 5, Xbox Series e PCs, beleza? Exatamente. Diga, Lázs, o que você vai falar? Não, vai sair para todo mundo, né? E, cara, assim, ele mostra alguns elementos, cara, que eu estou impressionado. Eu espero de verdade que alguns momentos de câmera, que já tinha lá no set, né? Que ele mostra na hora que o Dino dá o chute baixo, o Kazutuia da voadora e tal. Eu quero que isso daí esteja na luta, sabe? A gente não tem uma data de lançamento, né? Não tem isso ainda. Mas, cara, o que a gente está vendo é impressionante e eu quero saber, eu quero ver essa emoção durante o gameplay, manjo? Porque até que é isso, cara. Sim. Algumas coisas que eles mostram nesse trailer, em termos de câmera lenta, igual quando ele vai dar uma bica, essas coisas assim, eu acho que não vai ter tudo. Mas, igual, por exemplo, alguns ataques especiais que eles estão utilizando, alguns golpes mais poderosos, eu acredito que eles podem incorporar em termos de animação, sim, para poder ficar realmente mais cinematográfico e mais bonito de se ver nas lutas, né? Até mesmo para quem curte assistir lutas de Tekken, que é sempre muito impressionante, inclusive em alto nível, eu acho que seria muito legal. Só que eles devem dosar para não ficar um negócio muito entediante também, assim, do negócio ficar parando o tempo inteiro. Mas coisas como, por exemplo, igual, esse Clash aqui é coisa de cinemática mesmo, porque a gente já viu um textinho que a gente vai trazer em detalhes em outro vídeo para vocês, que isso daqui, pessoal, eles gravaram de um pedaço da história do Tekken, tá? Isso daqui que eles estão mostrando para a gente. Então, por isso que tem essa mescla de luta e essa mescla de momentos onde tem essas cenas muito loucas deles dando os golpes e tudo mais. Mas coisas como, igual acabou de mostrar aqui, ó, o Kazuya vai dar um murro, né? No Jin, olha lá, e aí o bíceps do cara encheu, esse é o tipo de coisa que eu vejo acontecendo dentro de uma luta, saca? Igual, por exemplo, a gente está vendo Street Fighter 6 acontecer quando rola um Drive Impact lá e dá aquela animação em câmera lenta, o Drive Parry, aquela câmera lenta também muito louca lá quando é perfeito a parada, né? Eles podem incorporar certos elementos disso daqui no gameplay do Tekken também e eu acho que ficaria muito legal. E isso combinado aos gráficos do jeito que está, né, Alanis? Nossa senhora, porque a gente não lembra quando eles falaram lá, quando eles anunciaram o Tekken 8, né, Alanis? Qual engine eles estão usando. Eu não lembro se eles falaram se era a 5 já ou se era alguma coisa mais aprimorada da 4. Se vocês lembrarem, pessoal, deixa aqui nos comentários. Mas de qualquer forma, está impressionante, mesmo dentro do gameplay, né, Alanis? Do bíceps do Kazooie ali é praticamente o Shin Shoryuken do Ryu. É a mesma coisa. Então, isso a gente, assim, é quase 100% de chance de ter. No momento que o Jin vai dar a bica ali e tal, isso daí é história, certeza, né, isso daí não entra. Mas, na hora que os dois vão dar o suco ali, né, que o Kazooie vai alto e o Jin vem baixo, isso daí já tem no set. Então, isso é uma coisa que dá pra implementar. E eu acho que é muito legal se eles colocarem algo nesse sentido. A última luta ali do Tekken 7, né, quando você está com o Heihachi e vai enfrentar o Kazooie, tem vários momentos assim, porque o Heihachi está com pouquinha vida, né, então... Eles conseguem criar vários desses momentos épicos e tal. Isso é muito legal. Então, no momento que os personagens estão com pouca vida, dessas câmera lentes, assim, com um pouquinho mais de frequência, eu acho que isso seria muito legal pro Tekken 8, né, além do toque cinemático aí, os jogos de câmera novo, que provavelmente a gente vai ver em especiais. Sim, sem dúvida, mano. Eu acho que vai ficar muito foda isso mesmo. Deixa eu ver o negócio aqui, se a velocidade de reprodução tá normal, tá? E outros detalhes que a gente queria comentar rapidamente aqui, mano, é justamente, em termos gráficos, mais uma vez, claro, os detalhes. Isso aqui a gente citou no State of Play e a gente precisa mencionar novamente aqui por conta desses gráficos maravilhosos que o jogo tem. Olha a água escorrendo no rosto do Kazooie, a Lanios do céu. E olha esse fogo ali, obviamente que ele tá com um blur de fundo, né, mas a gente reparar nas chamas, a gente reparar no cenário quando ele abre, é tudo muito lindo o negócio, cara. E o Clash das porradas, ó, a gente vê a chuva dando aquele... Fazendo aquela bolha aí, saindo. E quando eles tão batendo aí agora, ó, a gente vê também as gotículas de chuva na porrada batendo e também saindo e tal. Então, assim, nossa, cara... Ai, a Lanios... Olha, o cenário tá impressionante, né? Tá. É, assim, eu tô chocado aqui com a riqueza de... A quantidade de elementos da tela ao mesmo tempo, sabe? Sim. Então... Por isso que eles tão fazendo só pra nova geração, cara. Isso. E aí eu fico preocupado... Preocupado não, né? Eu fico interessado em saber o que mais que esse jogo tem pra apresentar. Porque, cara, é um trilho muito curto, mas tem muita coisa aí. Muita coisa, sim. A gente já viu chuva no Tekken em vários jogos e tudo mais, mas a forma como isso tá reagindo aos personagens durante a luta, né? Isso tudo mostra que o jogo realmente tá num outro nível, né? Eles tão levando o Tekken pra um outro patamar. Olha o vento batendo na água ali, criando... Ô, o que que é isso, cara? Tá impressionante, mano. O que que é isso, mano? Tá impressionante. Sério, eu tô boquiaberto até agora. Não, vocês viram lá no State of Play, a gente ficou em choque, mano. Tá num tempão, depois de ter visto esse treco aqui. E assim, um outro detalhe importante que é legal a gente mencionar, e vocês acho que concordam com a gente nesse ponto, vão concordar, né? Que muitos dos elementos que mostram aqui, por mais que sejam coisas de história, igual eles falaram que eles pegaram um trecho da história e estão fazendo esse trailer pra nós. Muita coisa aqui que eles estão mostrando de cinemático, né? É costume das empresas, igual a gente já viu no Mortal Kombat 1 quando eles revelaram pra gente, algumas coisas que eles mostram aqui, estarem incorporadas dentro do gameplay dos personagens também. Golpes que não parecem estar dentro do movie set, que são cinematográficos aqui, que podem estar, sim, incorporados de alguma forma, saca? Então tem esse outro detalhe que vale mencionar, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. Sim, e eu quero muito ver mais novidades, Alain, você estrela, sério. Não, não, eu também, cara. E assim, do que eu conheço de Tekken, eles estão simplesmente explorando ângulos de câmera diferentes pros golpes que são do personagem mesmo. Sim. Então, eu não espero nada diferente do que a gente tá vendo aí dentro do jogo num versus, a não ser, lógico, esses jogos de câmera como eu já comentei, né? Pois é, meus amigos. Então, cara, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que que vocês acharam desse trailer bombástico, cara, de Tekken com esses gráficos, essa mescla de gameplay e muito mais. A gente quer saber a opinião de vocês aí. Teremos mais um vídeo de Tekken pra vocês com mais detalhes do jogo que nós já conseguimos aqui pegar em outros sites e tudo, então fiquem ligados aqui no canal, porque além de Street 6 e tudo mais que a gente tá cobrindo aqui pra vocês, Tekken 8 vai ser uma constante. Então fiquem com a gente aí, meus amigos. Se inscrevam aí no canal, podem dar uma força, deixa aquele likezão maroto também. E a gente se vê no próximo vídeo e também na próxima live. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais, é? Vamos!